Menina, calma o teu coração A noite fria vem e vai embora Não fique triste não Eu tenho um colo separado pra você E se você quiser, tem eu a noite toda Pode falar que eu vou prestar toda atenção e te ajudar Mas por favor, não chora Não Eu tranco o quarto, mando um áudio pra você Você que gosta de me ouvir Quem sabe agora vai querer saber Tô acordado, preocupado com você Menina, para de se sentir só A vida mal começou Menina, você não me esconde mais Eu te conheço Você é tão igual a mim Eu percebo nem Comece a chorar Eu tenho tanto pra falar Você é linda E linda ainda Que mude o rumo da conversa Vire os olhos, faça a birra Não vá se incomodar Estico a noite e pego o sono Com você Você que gosta de me ouvir Quem sabe agora vai querer saber Essa canção tem o teu nome Eu fiz ela pra você Menina, para de se sentir só A vida mal começou Fecha os olhos, respira e pensa em você Tudo que você sonhou Se ainda não consegui se animar Vou correndo até aí Quero só tentar te convencer Você tem a mim Ah, 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 ah Menina, para de se sentir só A vida mal começou Fecha os olhos, respira e pensa em você Tudo que você sonhou Se ainda não consegui se animar Vou correndo até aí Quero só tentar te convencer Você tem a mim Você tem a mim Você tem a mim Você tem a mim Obrigado.